Conheça agora mais um produto Shoptime. Vamos falar agora da fechadura auxiliar FFV1. É uma fechadura para portas de vidro onde não possam haver furos. Que nem essa porta de vidro, por exemplo, que ela é temperada, não pode ser furada. Ou uma porta blindada que ela vai perder o reforço dela. Como ela funciona? Ela é muito simples de instalar. Pode ver que ela tem essa entrada, ela tem essa daqui. Ela é só colocada dessa forma e só apertar com essa chave aqui e aqui. Aperta, ela já está fixa. Depois disso, é só acertar a posição das testas. Acertar a posição das testas. Furar na parede e colocar. Só isso. E acertar a posição das linguetas. A lingueta é uma lingueta desse tipo. De cada lado. Vamos fazer dois furos aqui nessa parte que vamos considerar interna da parte da porta do vidro. E a parte externa da porta de vidro. Por quê? Ela tem duas linguetas tipo o bico de papagaio para ser acionada. Uma para o lado externo e uma para o lado interno. O seu uso é muito importante esse detalhe. Quando nós estamos para o lado de dentro, nós fechamos a fechadura e ficamos trancados para o lado de dentro. Se eu por acaso, se alguém por acaso tiver a chave e fechado lá de fora também, aí vai ficar trancado tanto por dentro quanto por fora. Por isso é importante esse detalhe. Quando abre uma, usa uma, não usa outra. Quando usa um lado, não usa este. Essa fechadura, ela tem um corpo de aço inox e tem as suas chaves, são suas chaves multiponto computadorizadas. Aumentando a sua segurança. Agora vamos falar da fechadura F, FV2, que é para portas duplas, tanto de correr como portas de vidro de tipo pivotante. Muito simples a colocação. Primeiro colocamos, encaixamos essa parte aqui, acertar a altura e depois colocamos, pular de cá, e depois vamos acertar a altura. Apertamos o parafuso interno, na altura necessária. Depois apertamos essa daqui, na altura necessária. A tela ficar fixa, fechamos, fechamos aqui e puxamos para ela encaixar na altura certa, essa daí. Apertamos o parafuso interno, na altura necessária. Apertamos o parafuso interno. Agora fixamos firmemente. E agora está colocada a fechadura. Uma forma simples, econômica, sem precisar contratar ninguém. Muito fácil. As características são as mesmas da fechadura. Essa é a fechadura. A pantsitude negra a altura necessária.